Fala rapaziada, começando mais um vídeo aí, cara, olha aí, falta um minuto pra me sair aqui da cadeia, velho Porra, não é feiteça, hein, nem vi o que vocês comentaram aí, cara, tô gravando em sequência, né, lógico, eu tô preso Mas é foda, hein, velho Se a gente tivesse uma motinha ali, cara, poderia até tentar dar uma fuga, velho A gente tá com aquela porra daquela fiorina, por que que eu comprei aquela fiorina, velho Por quê? Se você não viu ainda, cara, o videozinho, volta aí, velho Vai lá ver o vídeo de segunda, porque você tem que ver, cara Você tá perdendo muito aí, velho Mas a gente vai ter que comprar, cara, não tem como, não vai dar pra gente ficar com aquela fiorina lá, não Eu vou vender ela e comprar uma moto, cara Vai ser o jeito Aí, acabei de ser liberado aqui Ó, você foi liberado Porra, deu Foi foda, o cara deixou um... uma bicicleta dentro da delegacia, velho Se você é novo aí no canal, já deixa aí o like aí, cara Isso já ajuda pra caramba Clique em compartilhar, compartilhe no Twitter No Facebook, pra todo mundo ver, cara, beleza? E se inscreve no canal, lógico O negócio é o seguinte, cara, acabei de ser solto aqui E eu quero ver uma coisa, ó Antes de a gente ir pra lá, deixa eu ver aqui, o que que é isso aqui? Comprar Coca-Cola Quero ver essa parte branca aqui, ó É, entrar não, aqui é entrar no arsenal ali, o negócio da polícia Queria comprar licença de arma, mas não é que não E aí, o cara... E aí, mano, tranquilo? Ô, advogado, e aí, mano? Opa, fui solto? Fui solto, cara, o cara botou 30 anos lá só, mano Tá... Pô, valeu aí pelo serviço, hein, velho Quanto que ficou aí, a parada? Caramba Mil real, mil realzinho, passa aí Mil conto? Mil conto? Enviar o dinheiro pro... pro cara ali, velho Porra, ele me salvou um pouco aí Rapaz do céu, hein, mas tava ali, eu fui... Ah, é, mano? Te enviei mil conto aí, valeu aí, velho, pela ajuda, hein, velho Já aí, tamo aí Ah, demorou, cara Qualquer coisa aí, eu precisar, eu entro em contato com você aí, velho Pô, o cara lá... O cara lá é meio durão, o policial, hein, velho Deu nem uma brechinha pra nós, hein Nós conseguimos amassar ele, nós conseguimos amassar ele aí, não importa aí É, tranquilo, tranquilo É que eles... Eles acham que aí só são PM e conhecem mais que nós aí, que estudamos anos aí pra ser advogado, né Sim, sim, policial é assim, né Os caras acham que é formado, é faculdade e tal, mas Tem que mostrar pra eles o que é ler aqui, né Fazem treinamentozinho, merda e acho que sabem tudo, né Exatamente Então vou lá, mano, valeu aí Qualquer coisa eu entro em contato com você aí, se eu tiver precisão de novo, beleza Só chamar aí, amigo, advogado Jacinto aí Beleza, advogado Jacinto, é nóis, velho Falou aí Tá, beleza, mano Advogado Jacinto aí, ó, cara aí Gente boa Meio que um guarda-costas, um anjo da guarda, né O cara apareceu do nada, tá ligado Isso aqui é garagem agora O cara meio que apareceu do nada, tá ligado E ajudou nós, velho Olha o policial ali, já que é aquele, sei lá Vamos ver Bom dia, seu policial Bom dia, policial Bom dia pro senhor também Falando que o policial ali não é um cara bom pra falar, né O vazo até aqui A gente não tem nada de errado mesmo, né Então vamos Vamos prosseguir com o nosso pensamento Que a gente vai ter que comprar uma moto Urgentemente, urgentemente Vimos que Fiorino não dá Não dá, não dá, não dá Vamos vender essa Fiorino E a gente vai ver Alguma moto pra gente comprar, cara Onde que tá a garagem? Isso aqui é pra cá, né Deixa eu ver Isso, pra lá Rapaz Eu não tô acreditando até agora, velho Eu tentei acelerar a Fiorino ali Tava no máximo, cara Na moral, tava no máximo E eu não consegui, cara Daí eu não tenho o que fazer, né Olha a polícia aí Spawn no cu Olha o cara ali Olha o cara ali O carrão do cara ali, velho Esses carros aí, velho Não dá nada, não Aqui tem que comprar moto E tem que ser moto que corre, velho Motinha não dá nada, não Deixa eu vender essa Fiorino Que eu não quero nem ver mais ela Tá A gente tá com 8.400 A gente vai tá com 40 41.700, né Vamos ver aqui o que a gente pode comprar Com 41.700 A gente vai na parte da Aqui, ó 120.000, cara S1000R S1000R Acho que é S1000RR, né Correto Deixa eu ver outra moto CG tá 150 10.000 Nem ferrando Pega a CG Muito baratinha Escorte Front Não Honda Bis Nem ferrando Honda Bro Honda Civic Cadete Lamborghini É, cara Tem pouca O que eu tô vendo aqui Tem pouca moto, cara R1 aqui Oi, quanto é R1 112.000, cara Porra É muito caro as motos aqui, velho Isso que quebra Aquela motinha, gente Podia até fazer um teste Ver se ela é rápida R1 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 Agora que é tenso, cara Pessoal, faz o seguinte Me adiciona no Instagram aí Todo mundo agora Todo mundo que tem Instagram Me adiciona aí Tá aparecendo na tela Abre uma aba aí E entra no seu Instagram, cara Porque sempre que eu tiver uma dúvida Assim Eu vou estar pedindo a ajuda de vocês, cara Então é só Só colocar aí agora Digita esse nomezinho Aparecendo na tela Me adiciona lá Porque aí eu mando um stories lá Aí todo mundo vê, tá ligado Fica melhor, velho Porque agora eu fico indeciso Não sei se eu compro Essa porcaria Dessa moto de 9.000 De um jeito eu vou ter que comprar Essa moto, cara Honda Bros Honda Bis O foda é essa moto aqui, mano Não, vamos testar Não tem ninguém olhando, cara O que você dane Quero ver se é da rápida Vamos ver Mas ela é muito lerda, velho Deixa essa porra aí Deixa esse negócio quieto Daqui a pouco a gente é preso De novo do nada Nessa aí, velho Vamos ver aqui Ah, que raiva Não sei se eu pego agora Agora tô sem carro Aquela ali é na 6G, velho Cadê aquela porcaria Honda Bros Que porra é Honda Bros, cara Não dá nem pra ver Como é que é o carro Isso que é ruim O dinheiro é suficiente Eu só quero ver, cara Como é que é a Honda Bros Ah, velho Eu vou ter que pegar Essas motinhas mesmo Não tem jeito Vou pegar a 6G Cadê? A gente pega a 6G E aí eu vou ter que esperar vocês Nos comentários, cara É 10.000 a 6G Deixa eu lá pegar Porque por enquanto A gente tá sem dinheiro, né A gente tá com A gente ia ficar com 31.000, cara Comprar ali a 6G 31.000 E agora eu não sei Olha, policial Acabei de sair de lá Ainda bem, velho Quer tirar o dinheiro 2.000 Pronto Agora vai dar pra comprar Agora o policial já tá fitando nós O cara ficou falando do meu cabelo Agora ele já deve ter cravado na cabeça dele O meu cabelo O cara nem sabia Eu vou lá Eu tô só comprando O que eu peguei? Abre o botão aí Puta que pariu Essa criança de novo Só tem um pote de água E uma garrafa de água aí, mano Policial, eu posso tá tirando meu carro aí Ou tá acontecendo alguma coisa? Pode ir Não, só tô Quero saber se dá pra me tirar aqui Meu carro aqui Vai lá, pode ir lá Vou pegar meu carro aqui Vou sair de serviço Peguei aqui Porra, que policial chata Que cara louco, velho Tá aí, pegou uma CG Vamos tentar dar uma equipadinha nela Porque... Vocês já viram, né? Deixa eu botar um capacete aqui Que tá cheio de policial, né, velho Botar um capacete Vamos na loja de... Mano, negócio de equipar, né, velho Por que a gente vai equipar esse troço? Some... Vamos tentar pela última vez Vai que era a Fiorino que tava bugada, né Vamos lá tentar dar uma equipada nessa moto Deixar ela rápida Ah, com essa motinha aqui Acho que tem que dar pra... Pra ter tentado dar uma fuga, cara A motinha acudada Aquela Fiorina é muito merda Pra dar uma arrancada, tá ligado? Então não dá Essa aqui já tá umas 100 já Vamos olhando aqui no lugar Vamos ficar olhando Porque eu não quero... Eu não quero um cara loucão ali, mano E aí, mano, tranquilo, vai Precisa de carona aí Quer a carona aí, mano? O cara pama o cu, mano Fiquei vontade de... Se eu tivesse uma arma aqui agora Quer a carona aí, mano? E aí, tio? O que é isso, senhor? Eu tô perguntando o senhor aí Quer uma carona aí, mano? O que é que foi, senhor? Quer uma carona aí, mano? Pode falar, senhor Ô, tá me ouvindo aí, mano? Quer uma carona? Ô, filho da puta Olha, desculpa aí, mano Ah, qual é, mano? Aí foi foda, hein Porra É que eu minimizei meu jogo Pra fechar o Discord Ah, mano Morreu, mano? É, morri, né, véi? Vou ligar pro Samuel aqui Porra Aí foi Errou pra nós, né Caralho Que cara Filha da puta, mano E agora? E agora? Eu vou É foda, né? Você vai denunciar o cara Isso aí não pode, né? O cara do nada Deu um chutão, véi O cara tava correndo ali Ofereci a porra De uma ajuda Do cara Pensei que era O meu jogo tava minimizado Eu cliquei pra desminimizar E chutou Ah, pode crer Porra, tava atrás de você Perguntando E você queria carona Do nada Você começou a correr mais? Porra Então É que eu tava no Discord Eu minimizei pra fechar Pra botar os caras no Discord Discord, mano? Como você Discord, ó, fi? A gente tá jogando aqui, mano Porra, isso de Discord, cara? Porra, o cara todo Eu minimizei pra que eu tava conversando com os caras no Discord Se eu tenho algum dinheiro aí Se tiver, me passa aí Que eu te devolvo Não, tô pouco aí Mas você não chamou o Samu, não? Os caras não estão vindo, não, véi? Não estão, não Acho que não estão mais Porra, chama a polícia aí, véi Vê se ele ajuda Tenta chamar algum DM Pô, mas que pé é esse aí, hein, cara? Você me deu um chute e me matou, véi? Tá com ferro aí nessa porra desse pé aí? Então Não, não Estou estranhando aí Ah, tem uns caras chegando aí Boa tarde, senhor Boa tarde, meu querido O que aconteceu aí? Eu chutei Eu dei um chute no cara ali sem querer, mano Meu jogo tava minimizado Aí eu te dei um chute no cara ali sem querer E, cara, eu tava precisando do Samu Sem querer eu cidadão Pode falar de chamar PM, meu senhor? Sem querer eu cidadão aí Não, mas não foi eu que chamou PM, não, senhor O cara me deu um chute aí E tá falando que não tem Samu, cara Aí como é que funciona? Então, meu querido O senhor tava com alguma coisa aí Nos bolsos da jaqueta E alguma coisa? Não, não tem nada aqui, não Ah, então O senhor O senhor ia perder tudo, meu querido Porque a gente não tá Não tá com o Samu aí no Na cidade, não Só aí fica complicada Paradinho, paradinho, paradinho O senhor aí vai ter que esperar O senhor vai ter que esperar aí, viu, meu querido? Opa, bom dia, meu querido Como vai sua vida? Entra lá no DP, por favor Sem Samu fica difícil Tá sudo, irmão? Entra lá no DP Tô entrando, porra Entra no DP? O DP tá aqui? Não, na viatura Ô, cidadão, por que que você me agrediu, cidadão? Olha agora Agora eu vou morrer Como assim, bugado, cidadão? Não precisa palavra aqui não Eu morri, eu morri Desgrama Tomara que eu não perca Pô, será que zera tudo quando eu morre, velho? Será que eu perco a identidade, tudo? Olha, tô branco ali O rosto não é meu Tá carregando Vamos ver, vamos ver o que vai dar Que cara desgramado, velho Oferecer, viu? Como pode ajudar, mano? Puta merda, cara O que você vai ajudar? Pra que, pra que ajudar? Ajudar o caramba Agora você pega uma arma Dá um tiro Ajuda-se Só se ferra, mano Será que a moto vai estar aqui? Possuídos Bicicleta Bicicleta tá aqui Porra, é a minha moto? Não, eu gastei dinheiro com a minha moto, velho Vou lá pegar ela Nem ferrando Vamos lá pegar a minha moto Cadê a minha moto? Cadê a minha moto? Bom, essa situação aqui é interessante comentar com vocês Tipo, se eu tivesse morrido E uma... Tipo, tivesse uma ação naquele local Tipo, tiroteio, tiroteio, essas coisas E eu não poderia voltar lá Por 10 minutos 10 minutos você tinha que ficar longe Daquela região e tal Mas só como vocês viram O cara meio que falou que foi sem querer A polícia foi lá Não deu em nada Não tem mais ninguém lá Eu posso estar indo lá Não tem problema nenhum Não vai infringir em nada o roleplay Mas se tivesse ocorrendo alguma ação Roubo, a loja Roubo, alguma coisa Você, quando você morre Você não pode voltar naquele local Por 10 minutos Entenderam? Agora como não vai ter nada lá Que eu sei Vocês viram O policial já estava saindo de lá Então a gente pode ir lá voltar E estar pegando a nossa moto Porque eu fui spawnar ali Eu estou só com essa bike E aí não dá, né velho Eu estou usando o capacete Andando de bike Que é o correto, né Mas eu quero minha moto, cara E se ela não estiver ali Eu vou ficar muito puta Na real Eu vou ficar muito puta Se não tiver minha moto ali, velho Olha o carro ali O carro ali É carro de malandro, velho O cara deve ter passado por cima da minha moto Olha ela aqui Olha aquela aqui Tá minha motinha aqui, mano Aí, mano Fica aí Porra, não dá susto não, velho Deixa eu só dar uma equipada Ih, tá trancada Tem gente lá dentro A gente vai ter que ir lá na outra Cadê a outra? Tá aqui, ó Vamos lá É, esse vídeo já está ficando um pouco grande, né velho Eu prometi pra vocês de 15 No máximo 20 minutos Nesses vídeos de semana Eu vou lá só dar uma olhada Na como é que vai ficar a moto E a gente vai ter que fazer outra coisa, beleza? No próximo vídeo O cara ali meio que atrapalhou tudo, velho Fui oferecer carona e acabei Aqui não, pô Tá vendo o instinto Já queria que eu fosse ali pro local De fazer trabalho legal, velho Mas vocês estão vendo que a polícia está em peso aí, né velho Tá difícil Vou botar um pretão Vamos ver outra Esse aqui ficou massa Esse rosa aqui Vou botar esse rosa aqui, hein Ah, vou botar esse rosa aí, cara Ah, wheels, rodas Vamos ver aqui que tipo de roda que a gente pode colocar Front Aqui não muda em nada, né Ah, roda não muda Só a porra, deixa eu ver se ficou muda Também não Então tá aí, cara Equipamos ela ao máximo aí Chamamos a tia rosa Agora é o seguinte Agora eu não sei o que eu vou fazer, mas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Meu pensamento nesse vídeo era fazer uma coisa Mas aconteceu outra É normal, é roleplay, né Você não sabe o que vai acontecer Então deixa o like Se inscreve no canal E falou, até o próximo vídeo Bem-vindo Tchau 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 Se inscreva no canal.